Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí ó? Tudo de boa? Por aqui chegando claro, Rodrigo Gamer com mais um vídeo aí de WTDS Começando aqui né galera, o ano, esse aqui é o primeiro vídeo aí de 2024 de World Truck Então estoura no seu joinha, continua acompanhando né, vamos estar embarcando nessa aventura Rodando né, por muitas estradas de terra, desafios, enfim, tá muito bacana, é só continuar acompanhando Rapidamente galera, aqueles avisos aí, né, bem legais ó Primeiro nosso aplicativo de esquis, tá passando aí na tela e o link dele tá aqui na descrição Tem muito galera, mas muito conteúdo mesmo em esquis publicados por lá Inclusive esses dias aí eu postei várias, tá, mas várias mesmo aí Vale a pena conferir, essa skin que eu tô usando ó, tá disponível por lá e muitas outras Então se você joga curte, tem que acessar, tem que curtir Outro recadinho rápido aí galera, é, as nossas redes sociais, tá, também tá passando aí na tela E o link tá aqui na descrição Segue lá o Tik Tok, beleza, novidadezinha aí E por último é claro, pra encerrar a nossa playlist, tá, de World Truck Somando todos os vídeos, o link tá aqui na descrição também Agora vamos botar a pressão e deixar de enrolação Olha aí galera, que caminhão top E tem pressão, viu, Man TGX Aí ó, 29,480, será que tem pressão no bitrem? Cê tá doido hein? Estamos saindo aqui galera, de uma região muito legal que vocês já devem conhecer, né Tá alterando um pouquinho a opção da câmera É uma região que tem bastante estrada de terra, trecho difícil Também é um legal que essa poeira agora, né, é mais realista, ó De acordo com você vai acelerando, botando pressão ali A poeira vai levantando, dá uma olhadinha lá, ó Aí tem pressão, hein Deixa eu mostrar no mapa aqui, né, que a galera gosta Ah Rodrigo, mostra no mapa, né, pra mim saber onde você tá jogando, onde você tá passando Então tem que subir o mapa inteiro, beleza, ó Vamos subir o mapa todo aqui, ó É lá na parte de cima, ó É próximo galera, a cidade aqui de Irecê, tá Esse trecho aqui é um trecho novo, né, que saiu aí na última atualização, ó Então, aonde o caminhãozinho branco tá ali, ó É onde que eu tô, ó Então, próximo aqui, a cidade de Irecê A localização mais exata Beleza? Então vamos tá passando aqui, ó Trechos de trás de terra É um trecho bem grande, bem longo E eu vou tá falando pra vocês aí um pouquinho, né Do que a gente pode estar esperando aqui do World Truck pra 2024 Dentre galera, as novidades Esse trecho aqui é legal, porque olha só Tem a ponte ali, só que a ponte, galera, tá quebrada Então tem que fazer um desvio aqui, ó Sair fora, passar aqui nesse trecho Passar por dentro do rio Porque a ponte, ó, se vocês olharem lá, ela tá quebrada Então, não tem como passar, não vai ter acesso Aí o que a gente tem que fazer Tem que acessar aqui, ó, através do rio, ó Tem um rio aqui, o riacho Tem uma cachoeira, olha pra vocês verem que legal Esse trecho aqui é muito bonito, cara, ó Deixa eu tá parando o caminhão aqui, ó, ele vai derrapando Olha lá, tem uma baita de uma cachoeira Uma queda d'água Aí tem esse riozinho aqui Deixa eu tá atravessando ele A ponte, tá vendo, ó, tá quebrada bem ali, ó Então tem que fazer essa travessia aqui, né, bem tranquila, ó Bem tranquilinha, né, por dentro aqui do rio mesmo, ó A gente vai passando, cortando aqui, ó E continua, né, o nosso trajeto A nossa viagem, olha aí, ó A estradinha de terra com a textura bem bacana Bem de atoleiro assim E esse trecho aqui, galera, eu dei a ideia pro pessoal da Dinâmica Colocar, né, trazer mais regiões como essa É, mais estradas de terra, fazendas, desafios, né É que realmente a gente curte, a gente gosta Então podem esperar também pra 2024, né Dentre muitas novidades, que vai ser muitas também Isso daí, né, bastante trechos de estradas de terra Atoleiros, dificuldades, enfim Coisas relacionadas desse jeito Que o pessoal gosta, o pessoal curte, né Pegar o seu caminhão, se aventurar aí nas estradas de terra Ter um pouco de dificuldade aí, né, jogando É, na chuva aqui é bem interessante jogar Porque você sente o caminhão derrapando mais Enfim, na chuva tem uma sensação mais legal de estar jogando Nesse trecho aqui de estradas de terra Então você imagina só Quando vê o sistema de sujeira do caminhão Jogando por aqui, né Você vendo realmente a sujeira tomar conta ali do caminhão O caminhão fica todo sujo Depois você levando no local pra lavar Enfim, dá aquele talento Realmente vai ser muito bacana Por enquanto, galera, a solução que a gente tem É jogar com isso aqui, ó Skins, né, sujas E lá no aplicativo tem bastante, né Como eu falei, o conteúdo é bem variado Tem skins, né, estilo original Personalizada Skins sujas, né Com aparência assim suja e tal Então tem tudo isso lá no aplicativo Vale muito a pena Então o sistema de sujeira Ele vai tá chegando, beleza? Vocês podem tá esperando aí, ó E o man, galera Ele tem pressão, viu O man aqui, ó No bitrem aqui Tá tranquilinho O bicho tem pressão, amigão, ó Quem bota botão é ele, viu Cê tá doido, né Então, assim Mais novidades, é claro Que vai tá chegando aqui no World Truck Em relação a isso, né Por exemplo, aquela região da Transamazônica Expandida Carretas novas Também, né Carreta, por exemplo Um rodotrem diferente Rodotrem boiadeiro, pessoal O pessoal pergunta bastante Rodrigo, e rodotrem boiadeiro? Eles vão colocar? Sim, né Era pra ter vindo na última agora Né, a que passou já Mas como não deram tempo De finalizar e colocar Talvez na próxima aí Eles devem finalizar ela Mas o rodotrem boiadeiro, galera Tá nos planos aí, beleza? Aquele baita rodotrem boiadeiro Bem top mesmo Aqui, ó Uma região legal Tem uma madeireira Bem aqui do lado, ó Pra vocês verem, ó O que eu tô mostrando aqui Tá vendo? Tem uma área aqui de madeireira Pra quem curte, né Trabalhar com caminhões aí Madeireiros, ó Tem uma área aqui Que o pessoal vem cá pegar carga Enfim Entregar carga Realmente muito bacana Tem umas fazendas, né Tem umas pequenas Enfim, vila Uma vila indígena Aquele local que a gente saiu lá É como se fosse uma vila, né Meio indígena, assim Uma aparência, né Bem legal Então, galera Tem muito trecho bonito aqui No World Truck, né Pra ser explorado Principalmente esses trechos de fazendas Estradas de terras Ao meu ver São os melhores, né Que você pega ali Um pouco de desafio Né Aqui, querendo ou não Tem um trecho, né Um pouquinho de desafio Aqui, por enquanto Até que tá tranquilo Mas se a gente chegar Mais pra frente Tem bastante curvas fechadas É... Enfim Coisas aí Bem legais, difíceis Aqui, três que a gente passou, né Passar por dentro da água ali Por mais que seja tranquilo Não deixa de ser um pequeno desafio Pra caminhão, é Então, assim É legal você ter, né Essas opções, né Ou se não Você pega uma carga Só rodando pela rodovia Mesmo de asfalto Mas é bom você fazer um pouco também De off-road, né Vai muito bem, ó E, galera Tem na descrição A nossa playlist, né Essa playlist Ela tem vídeos Desde quando o World Truck lançou Até nos dias de hoje Então, imagina só É bastante conteúdo aí Se você gosta Se você curte, né Pra vocês estarem curtindo Eu vou mudar um pouquinho A opção de câmera, galera Pra vocês captarem aí, né Um ângulo mais legal Mais bacana Deixa eu estar até salvando Meu jogo aqui Porque se acontecer alguma coisa Do caminhão virar A gente já tem salvo aqui, né Galera Porque esse trecho aqui Que a gente vai pegar agora Ele é o trecho mais, assim É difícil, né Difícil por quê? Porque tem muita curva Então, pra você controlar o caminhão Nesse ângulo de câmera Eu não tô falando pra vocês, ó Eu tô falando, galera Não é fácil, não Mas eu quero mostrar a câmera desse jeito Que ela capta, né Umas cenas aí, ó Diferente Como se fosse um pouco de drone O drone sobrevoando aí Captando o nosso caminhãozão Olha aí pra vocês verem, ó Tá vendo como é que é? Não é muito fácil, não Controlar a câmera com essa Controlar o caminhão Com a câmera mudando assim Não é fácil, não Mas fica mais bonito, né Que vocês acompanharem aí no vídeo, ó A gente fazendo umas imagens diferentes Enquanto joga Então, é muito top, cara Realmente é bem legal mesmo A gente jogar por esses trechos aqui Olha pra vocês verem as curvas, ó Tem que dar uma controlada aqui no caminhão Olha aí Por isso que eu salvei o jogo lá embaixo Porque se acontecer alguma coisa Uma dica também aí, galera Todo mundo sabe Mas não vale a pena Às vezes falar novamente Sempre quando vocês passarem por um trecho, né Difícil Ou vocês estão dirigindo muitas horas Tem gente que fica muitas horas, né Fazendo viagens, né Trechos muito longos Que você vem, ó Vem aqui, ó Salvar o jogo Por quê? Porque caso, por exemplo O jogo bugou Travou Fechou sozinho Ou aconteça alguma coisa Você virar o caminhão aqui É só você sair do jogo Entrar de novo Que você volta pro mesmo local Que você salvou Se você não salvou Você vai ter que voltar tudo Eu vou ter que voltar lá Onde você começou Enfim E fazer tudo de novo Então é só uma dica aí, ó Pra vocês aí Ficarem ligados, né? Pô, jogou por muito tempo Vem cá, ó Salvar, ó Custa nada Rapidinho, ó E pronto Quando vocês estiverem Se acontecer alguma coisa, né O caminhão virou aqui agora Não tem problema nenhum Só vou sair do jogo Entrar de novo Eita E vai voltar Onde eu parei Olha a gente Precisando usar esse Boa Cara Sempre acontecem as coisas Comigo, né, galera É impressionante, viu Foi só eu falar, ó Mas enfim Vamos usar isso aí, ó Porque o caminhão Pra sair daqui agora Vai ser difícil Olha só Como é que eu vou sair Com o caminhão Desse local aqui, ó Olha aí Ele não vai subir aqui nunca Mesmo ativando ali a tração Ele não vai subir, galera Tá muito pesado, ó Quer ver, ó Não vai conseguir subir, ó Ó Tá muito pesado, ó Ou vai, né Será que o man tem pressão? Eita caminhãozão, hein Pixe, é bruto, ó Não vai, galera Não vai É muita É muito peso, ó Mesmo ativando ali a tração Ó, não vai Então vamos fazer o método Que eu ensinei pra vocês, ó Se liga, ó Sair aqui Pode sair tranquilo Já salvei o jogo Não tem problema Dirigi E vamos lá pra vocês verem Como é que é Bom, galera De volta, né Agora, como vocês podem estar vendo, ó Voltamos pro mesmo local Que a gente Que eu salvei, ó Por isso que eu falo pra vocês A importância De salvar E vocês viram na prática Que funciona mesmo, ó Eita Acabei precisando usar, hein Achei que eu não ia usar Mas enfim Olha aí Aqui é muita curva, ó E é isso aí, pessoal Vamos que vamos Tá prestando um pouquinho Mais de atenção aqui Mas vocês pegaram a dica ali, né Imagina se eu tivesse Tivesse virado o caminhão ali E não tivesse salvado Eu ia ter que voltar lá embaixo Começar tudo de novo Enfim Aí atrasa, né A viagem A gente não faz o horário Enfim Chega atrasado Dá ruim pro nosso lado Então Uma coisa simples, né Uma dica aí Bem simplesinha Que salva muitas vezes A gente de cada situação Que a gente passa aí, viu, galera Não é fácil não, ó O vidro do caminhão, galera Tá assim Por causa da sujeira, né A skin Tem esse aspecto sujo Então O vidro tá um pouquinho embaçado É por causa da aparência Realmente sujeira Tá no parabriso, ó As skins aqui São bem tops, cara Bem, assim Realista, né O meu parceiro Mauro aí É o cara As skins estão Vocês viram que a skin Tá com um aspecto Bem realista Em todos os detalhes Externo E também interno Então O vidro do caminhão Não é que ele tá embaçado Assim É que tá um pouquinho sujo Com a aparência suja Pra realmente ficar mais É... Vida real Passando aqui, tá vendo Por umas casinhas, né Como se fosse aí Umas... Uma... Não vou falar fazenda, né Uns sítios, ó Então uma região bem bonita mesmo, viu Bem bonita A gente tá jogando Explorando Não pegou aonde eu tô indo Vou mostrar pra vocês aqui, galera Próximo à cidade Irecê, beleza Localizado bem aqui Pra galera ficar Ligado aí, ó Quando vocês quiserem Pegar um frete Pegar uma carga Vem pro lado de cá Pra conhecer Caso vocês não conheçam ainda E galera Até falei pra vocês aí Mas vale a pena Reforçar, né No último vídeo Eu comentei Qual que vai ser a próxima Atualização da Dynamic, né Lembrando que a Dynamic Tem três jogos World Truck World Bus E Drive Jobs Então tem três games aí Pra eles atualizarem Trazer novidades E manter aí, né Então assim, galera O próximo jogo Que vai ser atualizado Muito certamente Vai ser o World Bus Trazendo um ônibus urbano Em seguida Vai ser o World Truck Beleza E depois o Drive Jobs Aí vai sendo A lista vai rodando Mas o próximo Com certeza Vai ser aí O World Bus Trazendo a novidade lá Do ônibus urbano E depois Em seguida É claro O nosso World Truck Aqui, galera Um trechinho também Bem legal Olha, ó Aqui poderia Acho que colocar Um pouco mais De dificuldade, né Por exemplo Uma árvore caída Assim, o tronco da árvore Eu acho que ficaria bem massa, ó Tem uma caminhonetinha aqui Que não aguentou a pressão Saiu fora da pista Vai ter que ser rebocada A pressão aqui foi demais, né Não conseguiu, ó Tá vendo? Um trechinho até aqui Bem legal Bem de boa Tem um jipinho ali Atolado também Que não aguentou Esses carrinhos aqui Não aguentam, cara Não aguentam a pressão E já cai pra fora da pista Olha lá, ó Se não tiver pressão Não mete as caras aqui, não Porque aqui não é pra amador, não Ainda mais um jipinho desse, galera Já não tem a fama muito boa, né Caiu ali Não sai mais, não Só sendo puxado mesmo Aí rebocado Por um trator Enfim, um caminhão, né Por enquanto O pessoal vai ficar ali Agarrado, ó Mas é isso aí E aqui também é legal Porque tem hora Que você passa Tem o caminhão virado ali Hora que você passa É carro Então assim Tem também esse detalhezinho Do evento aleatório, né Uma hora você vai passar aqui E você vai ver esses carros Outra você vai passar E vai ver um caminhão virado Então depende, né Do dia e do horário Que você estiver passando Por aqui Dá esse detalhe, né Diferente, ó E o man continua, galera Não atola não Tem pressão, viu Um dos caminhões mais brutos Que tem aqui no Google O pessoal às vezes fala assim Ah, o man não acelera Não tem pressão É só escana e Volvo É porque não conhece Pega um DAF Eita A câmera aqui deu uma A gente passou na pontezinha ali A câmera deu uma bugadinha Mas tá de boa O caminhão tá inteiro Não deu problema nenhum É só a câmera mesmo Eu não sei porquê Mas toda vez que você passa Naquela ponte A câmera buga, né Tipo Não entendi muito bem Mas enfim A gente vai seguindo, ó Mas é O caminhãozinho tem pressão, viu galera Ó O DAF também é um caminhão Muito forte Forte mesmo Pode engatar Rodotrem Bitrem Que vai ser bem tranquilo De você tá fazendo O horário Puxando aí Tranquilo Outros caminhões também muito fortes São aqueles caminhões americanos, né O pessoal não gosta muito de jogar Porque é americano Mas eles tem muita força São muito bons aí Pra cargas pesadas, né Cargas aí Excedentes São caminhões aí Excelentes, cara Assim como esse aqui também, ó Esse aqui é um caminhão bem equipadão Motorzão aí Bem forte, ó Aguenta aí Rodar nessas estradas de terra Puxando peso Tranquilo Se fosse um Constellation Eu não daria conta, né O Constellation, coitado Nem aguenta puxar um Bitrem, ó Ele é só 4x2 É só pra carguinha leve Carguinha suave Verdura ali Pá Aí é bem de boa E a travessia Que como vocês podem ver É uma travessia bem longa, galera Bem demorada, tá Eu vou tá parando por aqui também Pro vídeo ficar tão grande assim Mas se a gente for continuar seguindo por aqui Vixe, mano A estrada aqui é bem longa, viu Vai demorar bastante Eu vou captar uma cena aqui Pra fechar mesmo O nosso vídeo, ó Porque a viagem realmente, galera É muito longa Esse trecho aqui É um trecho bem demorado, viu Então pra não ficar tão grande assim Espero que tenham gostado Tenham curtido Comenta aqui embaixo Siga as nossas redes sociais Tem mais vídeos Acessando a descrição A nossa playlist Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau